Tiramos o jogador que vale quase 40 milhões de reais no FC24 Mobile Começando mais um vídeo no canal do Niquinho de... FC Mobile! Hoje é FC Mobile e a gente tem novidade pra vocês, galera Então já se inscreve no canal, é importante que você deixe o like agora pra você não perder nada Pra você não ficar boiando, se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo aqui Editor, faz um favorzinho pra gente aí Explode essa transição aqui pro FC24 Mobile Mas antes disso, eu já quero mostrar o que a gente acabou de pegar Olha só, olha só o que vai vir, cara Calma aí Polônia, eu não sei Pé direito Liverpool e... Salah! Esse jogador é muito, muito bom Pé direito, 91 de Ger Vindo aqui no time do Niquinho, eu já coloquei o Salah pra jogar aqui no meio Só que eu vou, eu vou corrigir isso, Niquinho Porque na verdade ele é pé direito É, cara O problema disso, olha só isso aqui que eu vou falar pra vocês Se a gente vir aqui no mercado, olha quanto que vale esse jogador, galera Quanto que vale, cara Esse jogador que acabamos de ganhar, ele vale nada mais, nada menos que 33 milhões de moeda coin de dólares, velho O que que é isso? 30 milhões Dá pra comprar 3 Haaland? Ganhamos o Vini Júnior aqui que hoje tá valendo 31 Ganhamos aqui o Salah que tá valendo 33, mas eu não sei se eu posso vender porque aparentemente tá bloqueado Comenta aí se tem algum jeito de vender esses jogadores, você me explica aí que a gente tenta vender o Salah pra comprar o tão sonhado Haaland do Niquinho O Haaland ou o Cristiano Ronaldo? Mas nós temos o Cristiano Ronaldo O Niquinho com o Cristiano Ronaldo ou o Haaland, beleza O problema diz que temos o Neymar aqui que o Niquinho realizou o sonho de comprar o menino Ney 89 pé direito, ele tá valendo 4 milhas de dólares Então a gente pode vender ele e o Salah Tá, mas o Salah tá bloqueado, então ainda tem um esquema pra gente poder, certo? Verdade Mas voltando aqui no seu time, Niquinho, olha só Como tá o seu ataque? O Niquinho tá com o G85, estacionou, não sai mais disso O problema é que o Neymar está no pé direito ali Tá o Richardson na ponta ali de centroavante e o Vini Júnior no pé esquerdo O Neymar, ele joga tanto um dos dois Verdade O Salah, ele é pé direito É Então, ó, quer trocar ele pelo Neymar? Sim O Ger continua Só compro ele aqui O Neymar vem aqui pro Vini? É, eu acho que é Tá, o Ger ainda continuou, mas a gente vai ter... Ó, então vamos colocar o De Bruyne aqui E aqui a gente vai ter que trocar Então o Vini Júnior vai pro banco? Pode ser Tem certeza? Não, não, não Que o Vini Júnior ele destrói, mano? Bom, a gente tem o Zidaneira Você ganhou o Zidane? Ei, você ganhou o Zidane É Ele é meia, ó Então vamos A gente pode colocar o Zidane no lugar do Vini Júnior Ver se o Ger aumentou O Ger continua 85, não tem o que fazer É Porque, ó, o Zidane... Será que a gente vai trocar o Zidane pelo De Bruyne? Não Agora ficou, tipo, tudo muito organizado Tá, o De Bruyne continua na meia na esquerda aqui Se a gente fazer montagem automática Clica aqui na montagem, vamos ver Subiu o Gerzinho O Nikhil colocou o Salah no pé direito E o Neymar voltou pro pé esquerdo aqui Isso aí, mano Tá, vai, montagem automática pra gente ver Beleza? Opa, montagem automática Ele colocou o Neymar no banco Colocou o Fernando Torres no ataque O Vini Júnior no pé esquerdo E o Salah no pé direito O que que ele fez? Ele tirou o Zidane Colocou esse meia aqui Que é... A gente pode deixar ele Mas ele tirou o Richardson Colocou o Fernando Torres e o Neymar Mano, ele tirou o Richardson, o Pombo e o Neymar Eu vou trocar o Menino Ney aqui Sem zoeira E aí... Tá, beleza Eu vou colocar o Menino Ney no lugar E o Fernando Torres aqui E eu coloco o Pombo Então quer dizer que a gente vai ter... Ó, basicamente o que a gente vai fazer Vai ser ficar com o mesmo ger que tava, certo? Olha aqui agora como ficou Eu acho que nosso time tá perfeito Eu também acho A gente pode fazer um jogo assim com o Masquerano Se o Masquerano volantão ramelar A gente coloca o Zidane A meta do Niquinho, galera É colocar aqui na lista de observação E a gente pegar esse Neymar por 14 milhões E mais pra frente Pegar esse Neymar aqui do Arrila Por 41 E a nossa meta maior Cristiano Ronaldo Por 100 milhões De dólar Nossa, cara O bicho vai pegar Vamos ver se vai dar certo isso, né Niquinho? Começando o jogo aqui O time titular do Niquinho O Neymar e o Richarlison O Salah estreando aí pelo Manchester City Nossa, mano Esse Juventus tá muito ruimzinho Vamos ver se o Niquinho vai conseguir jogar Niquinho Você vai estrear o Salah Vamos ver se você vai conseguir jogar Então a bola saiu de campo aqui, Niquinho Mano, o Salah O Salah é rápido Pegou? Não, Zé Nos é infinito Tá indo bem Tá indo bem Esses caras, eles não correm nada Só o Salah mesmo pra salvar esse time O garoto Parece que tem 90 anos Parece que já tem O Salahzera Eita Não, esse é o Salah Deixa eu ver se eu consigo fazer um gol Posso? Calma, calma Olha o Salah Olha o Salah Meu Deus Passei 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 Que isso Chocou Mano, o Salah Deu uma paulada no gol Mano Desculpa Vamos nessa Vou tocar aqui Nossa, que toque Nossa Tá bom, tá bom Cadê o Pombeira? Ai O Pombo joga muito Toma Ah, cara que a gente tá de fora da área também Mano, o Pombo ele é bom, véi Eu sei O Pombo fez a bicicleta No Zé Meu Deus Passei reto O que eu vou tomar? Caraca, eu não tomo nenhum Não vou, não vou, não vou Não vou Ai, caramba Caramba Que isso? Nossa Bugou tudo Bugou, bugou, bugou Caramba, caramba Vai Tira a mulher É só você avançar com o Pombo, mano Porque se você não viu No vídeo interior O Pombo deu uma bicicleta Ele destruiu Acabou o primeiro tempo Vou passar pro Niquinho Tá 0x0 Não sabe absolutamente nada de gol Isso, garoto Nossa Que isso? Que que é? Ramelada Que que aconteceu? Essa foi a ramelada mais braba que eu já vi, véi A ramelada mais braba Nossa, o Juventus passou pelo Puyol Tá difícil esse game Relaxa, relaxa Opa Ô, garoto Olha o Pombo Olha o Pombo, garoto Masquerando, mano Aqui Tô masquerando Não tá segurando absolutamente nada Eu acho melhor a gente trocar o masquerando pelos vidames Deixa eu ver isso aqui Cadê o Salah? Cadê o Salah? Nossa, que bola Vem Vem, bá Nossa Ai, Niquinho do céu Caramba, cara Quad, quad, mano Quase que o Niquinho Salah é bom Ele é bom Ele é bom Acho que bom A gente nem vendeu Galera, comenta aí O Salah é o atual melhor do time hoje? Acho que não Acho que não Acho que tem o melhorzinho Tem o melhor Deixa eu ver Niquinho tocando Sempre tem, né? Calma aí Vamos lá De Bruyne Que que isso? De Bruyne Que bola errada De Bruyne Que bola essa De Bruyne Cadê, garoto? Vai Salahzinho Doa, Moniquinho Ai, Margot Doa, Moniquinho Vou fazer, calma Vai acabar os momentos Puyol é sem sentido Puyol é sem sentido Calma, garoto Ai, ai, ai Passei Não Deixa eu dar um ataque aqui, cara Deixa eu dar um ataque Calma, Calabres Eu tô calmo Tá acabando o jogo Minha calma tá acabando Deixa eu vir aqui De Bruyne Salah Salah na ponta esquerda Que chefe Tá, calma aí Passei Passei Tô com o Salah Eu não sei se eu cruzo Cruza Cruzei Ufa Neymar 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 Não É ele O homem Uma bestija Aulada Neymar Neymar Não fez absolutamente nada Mas no final só deu Olha só esse gol, editor Olha só esse gol, moleque Não, sem zoeira Olha isso aqui, velho Neymar No Zé Pra finalizar Pra chegar aos finais Vai acabar, Juizão Acaba, Juizão Acaba Uou Esse foi o jogo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau